Mais uma semana de treinos chegou ao seu final no Puleiro do Galo. Agora o técnico Zé Theodoro e seus comandados terão pela frente amistosos e match-treinos. E por falar em match-treinos, amanhã às 4 horas no Estádio Albertão ele vai poder testar a sua equipe. Nós vamos levar em consideração aí os trabalhos físicos, né? A realidade não é tanto amistosa, é um jogo treino, mas com dois grupos que vão participar. A gente é lógico que já vai esperando que os jogadores vão sentir devido à quantidade de treinamentos que nós fizemos nessas duas primeiras semanas, né? Mas vai ser bom para soltar, para realmente a gente já estar consciente de que a equipe possa ter um rendimento superior na semana que vem, no próximo amistoso, no dia 23 ou se não na estreia. Nós já vamos estar com a equipe no ponto e já em condições mais para deslanchar melhor e ter um desenvolvimento melhor. Para o amistoso que acontece no sábado contra duas equipes amadoras, o técnico Zé Theodoro deixou bem claro que a equipe que vai ser base como titular é a que vai começar o jogo. Ou seja, a equipe que estiver escalada para o primeiro tempo contra o Equifardas. Todas as duas equipes, todas essas são jogadores que têm condições de jogar. A base vai ser permanecida, né? Na primeira etapa nós vamos trabalhar com a base já que praticamente terminou, uma formação que terminou o ano passado e que já nas formações que são as que jogou mais vezes. Então nós vamos dar um observado nos treinamentos e também nesse jogo treino de sábado. Mas vamos aguardar, nós temos o segundo grupo também que jogadores já contratados, já condicionados, estão se preparando. Então a briga vai ser boa, né? Eu gosto de sombra, eu gosto realmente que a situação fique na condição de ter jogadores à altura de substituir peça de reposição. Por isso que a gente vai adotar nesse primeiro trabalho dois grupos, mas vamos ter uma observação para poder montar a equipe para o dia 31 na estreia contra o Parnaíba. O que é que a gente vai adotar?